Esse ônibus, presidente, o que tem de mais da confiança, o que nós temos visto é que nos países avançados... Sefe, querido, me deixe o rejeito. Assim envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Ayke Batista de pagamento de 5 milhões de reais para quitação de dívidas de campanha. A presidente Dilma Rousseff, o tema é os fundamentos para participar da competição Rousseff.